Bem, meus caros, hoje estamos aqui pra mais um vídeo da nossa update 20 do Blocks Fruits. Bom, eu até o momento não comprei nem a Mamute, nem a Sound, nem fiz outra coisa porque eu estava com um único objetivo. Eu, na verdade, queria primeiro pegar a espada, ou estilo de luta, tanto faz, e mostrar pra vocês como que funciona a questão do Leviathan, né? Como é que spawna, como é que é, enfim, mano, depois de muito estudar, eu encontrei o que possivelmente é a questão do spawn aí do Leviathan, beleza? Então, basicamente, hoje eu vou estar colocando vocês, não vou dizer que é 100% assim que spawna ele, mas até porque eu não vi, né, ninguém realmente spawnando, tipo, eu não vi a imagem do Leviathan, eu não faço a mínima ideia de como ele é, então eu tô aqui pra olho no olho contar a verdade pra vocês, porque o que tem mais aí é, tipo, o pessoal falando, ah, como spawnar o Leviathan, mas não spawna o Leviathan, tá ligado? E eu tô ficando bravo com isso, essa que é a verdade. Então, tipo assim, eu não vou spawnar o Leviathan nesse vídeo, né, mas eu vou mostrar pra vocês o que tudo indica que você spawne, tá certo? Bom, primeiramente, você precisa vir aqui na Ilha Nova, né, o nome dela é Tick Outpost, né, e basicamente aqui em cima tem esse carinha aqui que é o Spy, né? Eu não sei se é um fator obrigatório, mas toda vez que você vir aqui falar com ele, ele vai te pedir um suborno pra te passar uma informação. Eu já gastei 15 mil fragmentos com esse bandoléu aqui, mano, e você basicamente, você fica pagando até ele falar pra você que vá, o Leviathan está solta e enfim, tá? Mas uma das coisas mais importantes é que somente fazer isso não vai fazer com que você consiga spawnar o Leviathan. Então, ó, olhando aqui, nessa parte aqui, ó, por que nessa parte aqui? Porque essa é a parte que não tem as pedras, tá? Então, olhando pra essa parte que tem o arco, você vai vir aqui, ó, nesse buraco aqui, ó, tá vendo? Por que, João, você vai vir aqui? Porque isso aqui realmente vai ser importante. Aqui você vai precisar fazer dois itens pra conseguir fazer um outro item. Calma lá que eu vou explicar. Bom, aqui ele tem alguma... esse aqui é um NPC de craft, onde você vai craftar alguns itens. Então, você tem aqui o Tofu, não sei das quantas, que você cria ele com um dente desse daqui e outros dentes de tubarão que é esse aqui. Eu já vou mostrar o nome certinho pra vocês. Aqui, ó, é... aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. É o Mutante Tuf, né? Tult, Tult. Isso aqui é o dente de mutante e esse aqui é o dente de tubarão. Depois, você vai atrás de fazer o Terror Jow, né? Que daí você precisa do Olhos do Terror, você precisa dos dois dentes, né? E você precisa daquele fragmentozinho aqui, ó, esse daqui que é o False Good. Esse aqui você consegue derrotando de Barcos Fantasmas. Os Barcos Fantasmas você encontra ali no Calm Bat, né? Que isso aí é o que a gente pode chamar assim, onde esses barcos, eles têm a vela rasgada, tá? E o Olho, cadê o Olho? Sério que eu não tenho Olho? Ah, o Olho eu acho que eu gastei. Mas o Olho você consegue derrotando o Tubarão. Enfim, eu já tô com o item aqui, ó, você pode ver que tá o item. Depois de ter feito o item, você vai liberar o que você realmente quer, que é o Monster Magnet, né? Que ele é um item, como vocês podem ver, tipo, isso que me assusta, tá? Porque toda vez eu acho que a gente vai ter que fazer o item. Porque tá vendo que esse aqui ele não tem, né, nada aqui, tipo, de quantidade. Mas o item Magnet aqui, ó, ele tem uma quantidade, ou seja, provavelmente isso aqui vai ser usável, tá? E pra poder fazer ele, você vai precisar de dois olhos, de oito asas elétricas, de vinte desses negócios e dois desses olhos. Beleza. João, como você pega tudo isso? Primeiramente, todos eles você vai precisar ir pro Calm Bat. João, o que que é o Calm Bat? Basicamente, se você vir aqui, ó, na parte de trás dessa ilha, antes estava diferente, mas agora tá assim. Você vai precisar pegar um barco, e de preferência, mano, eu vou te mandar o papo. Seria interessante se você tivesse um amigo, tá? Porque sozinho é muito difícil de você conseguir fazer isso aqui, tá? Até existe um mundo em que você consiga. Mas, mano, é bem complicado. Quando você começar a vir nessa direção, você vai perceber que aqui, ó, começou a subir, tipo, um... Começou a subir um negócio aqui, como se fosse, tipo, um nível do mar, né? Basicamente, quanto maior você chegar aqui, melhor. No seis você não vai enxergar nada, então você tem que ficar entre no cinco e no seis. Então, antes, a gente pegava isso aqui e ficava lá perto da árvore, da grande árvore, e conseguia fazer. Agora a gente tem que, literalmente, andar reto até conseguir. Isso é ruim porque, pô, sozinho seu barco vai quebrar muito fácil, porque os monstros aqui são muito, muito topês. E você não vai conseguir ficar fazendo várias vezes. Eu, como antes o barco ficava lá, né, como era do lado da grande árvore, eu conseguia ficar repetindo esse processo várias vezes e consegui farmar, né? Agora, sozinho, vai ser muito complicado. Inclusive, eu vou deixar o meu servidor aí, tá? Se você quiser me ajudar, quiser entrar pra gente conseguir como descobrir o Leviathan, no momento que tá saindo esse vídeo, eu vou tá indo atrás aí do Leviathan. Então, você pode entrar pra gente finalmente conseguir. Mas, por que que eu tô tão atrás do Leviathan? Porque, basicamente, aparentemente, com tudo que você vai fazer nessa update, você precisa do Leviathan. Ah, como é que pega o estilo de luta? Parece que precisa do Leviathan. Ah, como é que pega... Precisa do Leviathan. Então, é isso que eu tô querendo descobrir. Até porque, quando a gente vai ver a questão que eu já já vou mostrar pra vocês, é... do estilo de luta, lá fala que a gente precisa de um coração congelado, ou nosso coração não tá congelado o suficiente. E, então, o que tudo indica é que o Leviathan... A gente precisa do coração do Leviathan. O Leviathan, ele era um monstro marítimo que ficava, tipo, num lugar muito gelado. Então, por isso que eu acredito que tenha a ver essa ligação. Ó, mares... Ó, isso aqui eu não tanco... Isso aqui eu não tanco derrotar sozinho, não. Isso aqui é fuga. Esse aqui eu não aguento, não, tá, rapaziada? Isso aqui é fuga, não derrota os três. Por isso que eu tô falando. Eu tenho que ser feito isso aqui com mais gente. Por isso que eu vou deixar o meu servidor aí pra vocês. E, ó, tá vendo que tá aumentando? Quanto mais distante você chegar, mais chances tem de spawnar. É... Vamos lá. É... Existem vários spawners aqui que é bem interessante. Um que é um tipo de tubarãozinho, de um peixinho que ele voa, né? Esse dropa as asas elétricas. Aí tem um que ele fica na água, que esse é o tubarão, e ele vai dropar dente pra você. Aí depois vem o barquinho lá, né? E por último, que é o do mutante, que é o Terror Shark, que ele é tipo um mini-boss, né? É um mini-boss ride, se é que a gente pode chamar assim, aonde aparece a vida dele gigantesca ali, você tem que derrotar, e daí você consegue ganhar os itens, né? Então, basicamente, essa é a ideia aqui do... desse evento, né? Que é o Mar de Monstros. Então, assim, cara, é legal, mas, tipo, é uma coisa muito complicada. Eu espero que a gente... Ó, ó lá, apareceu o Terror Shark, ó, tá vendo? Ó, ó, isso daqui vai ser muito difícil de eu derrotar, rapaziada. Ó, vamos tentar aqui, ó. Beleza, vamos derrotar esses daqui primeiro. Ó, esses, esses... Esses aqui, ó, ó, Shark Tooth. Ó, e agora esses que estão os elétricos aqui, ó, eles são pra dropar as asinhas, tá ligado? Ó, Electric Wings. Tá, beleza. O bonitão ali tá atacando o meu barco. Pode atacar meu barco. Deixa eu vir pra cá. Tá, vamos tentar ficar aqui. Toma. Ah, ele se mexeu. Mano, ele é muito poderoso, esse bicho, cara. Tipo, sozinho, é muito complicado derrotar ele. Ainda mais que a gente não sabe os padrões dele. É uma coisa que eu ainda não, né? E, ó, eu falei. Sozinho? Sozinho, basicamente, eu não vou conseguir derrotar ele. Aí não tem, tipo, nem como eu chegar lá. Eu teria que ir lá pra frente, muito longe. Então, não daria certo. Mas, depois de ter farmado tudo isso, você vai fazer o Magneto ali. E daí, você vai poder ir atrás do Leviatã. E existe uma chance dele aparecer, tá? É mais ou menos assim que você vai conseguir spawnar o Leviatã. Inclusive, eu sei que vão ter pessoas que vão perguntar pra mim aonde tá a parte do estilo de luta. Então, ó, seguindo o mesmo padrão, ó. Essa aqui é a parte das pedras. Tipo, vamos chamar da parte de trás. Mas, você vindo aqui no esgoto, você consegue vir aqui, ó. E falar com o Chafe. E é aqui, em teoria, onde você vai pegar o estilo de luta. Só que ele vai falar, ó. E o Lack, a Cold Heart. Então, tipo, a gente precisa lá do coração congelado. Entendeu? Então, é basicamente isso, tá? Onde, basicamente, tudo acontece. O que dá a entender é que a gente precisa fazer todo esse rolê pra conseguir as coisas. Então, assim, é o que tudo indica. Eu tô falando pra vocês porque, mano, logo, logo, vocês vão precisar desses itens. Então, tipo assim, já tô falando que é pra que vocês farmem os itens, corram atrás. E, mano, a gente finalmente coloca um ponto final e vai atrás tanto da... do... da âncora, né? Que é a espada. Tanto do estilo de luta. Enfim, espero que tenham gostado. Mano, eu vou continuar o resto da noite fazendo isso pra vocês, indo atrás até eu conseguir esse estilo de luta. Pode ter certeza. Joãozinho não vai descansar até conseguir, mas eu queria, obviamente, trazer esse vídeo pra vocês. Demorou?